Cê vai pensar em mim a semana inteira Num lençol de receita, amor Com flor de pera lá Minha flecha tem sabor de sexo e cereja Na sua pantera, amor Eu viro selva O meu corpo é bem avontajado e vai te pegar, mozão Ai, meu bem, me volta com carinho pra acostumar O meu corpo é bem avontajado e vai te pegar, mozão Ai, meu bem, me volta com carinho pra acostumar Se tu provou, gostou, chorou O que tem a ver com isso? Foi culpa do cupido, amor, amor Foi culpa do cupido Se tu provou, gostou, chorou O que tem a ver com isso? Foi culpa do cupido, amor, amor Foi culpa do cupido Foi culpa do cupido Foi culpa no cu, foi culpa no cu, foi culpa no cupido Foi culpa no cu, foi culpa no cu, foi culpa no cupido Foi culpa no cu, foi culpa no cu, foi culpa no cupido